Ok, Marcela, você é um médico médico e você trabalha em uma situação muito única aqui no Brasil e você encontrou uma maneira de trazer o TRE para esse ambiente único em que você trabalha. Pode explicar para nós como isso aconteceu? Sim. Eu trabalho na saúde pública. Eu sou servidor público. Trabalho para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Trabalho em uma cidade que fica na periferia, uma comunidade de 60 mil habitantes. E em 2009 eu era lá coordenador de um programa de atenção à saúde de adolescentes. E foi nessa época que eu conheci o TRE. Eu fui fazer a formação que você veio dar aqui, a primeira formação no Brasil. E eu percebi que isso podia ser muito útil para a população que eu atendia, os adolescentes e os familiares de adolescentes. Porque eu observava já na época que os familiares tinham muitas questões de saúde mental, ansiedade, depressão, estresse, violência. E isso dificultava muito o atendimento dos adolescentes, o fato dos pais terem problemas. Então eu comecei a montar um grupo para atender a população. Principalmente essa população que eu atendia. E foi aí que tudo começou. E isso foi crescendo, foi dando resultado. As pessoas foram tendo melhoras. E três anos depois a gente resolveu então expandir isso e oferecer uma capacitação para outros servidores da saúde para que eles pudessem também ministrar grupos do TRE. Porque eu sozinho lá já não estava dando conta de poder sustentar essa atividade. Então isso foi feito. Isso permitiu que a gente conseguisse manter com outros servidores dois grupos de TRE funcionando na comunidade. E quatro anos depois, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer uma nova formação. Dessa vez a gente formou mais servidores. 24 servidores foram formados no ano passado. E a gente teve a oportunidade de expandir a prática do TRE para vários contextos diferentes. Isso expandiu para além do serviço de atendimento dos adolescentes. Se expandiu para a comunidade toda em contextos como, por exemplo, trabalho com idosos, trabalho com crianças, com professores de escolas, com policiais, com populações de rua. Os próprios servidores da saúde também passaram a se beneficiar dessa prática. E isso começou a dar muita visibilidade. E essa visibilidade toda veio através da atuação que a gente tinha na comunidade, mas também através de eventos que a gente participou levando o TRE para apresentar. Então, a gente, por exemplo, foi selecionado num laboratório de inovações do Ministério da Saúde, onde a gente apresentou esse projeto do TRE como parte da assistência à saúde de adolescentes do Ministério da Saúde a nível nacional. E a gente foi selecionado. O trabalho foi apresentado na seleção e isso rendeu até uma publicação em revista, que já foi aprovada e só está faltando ser publicado. A gente também participou a nível do Distrito Federal de um concurso de boas práticas em atenção psicossocial. E esse projeto ganhou primeiro lugar na categoria Infância e Juventude. E mais recentemente, isso foi nesse mês mesmo, a gente foi também selecionado numa mostra de experiências inovadoras no SUS, onde o TRE foi apresentado também para a comunidade do DF. Então, essa visibilidade toda deu bastante credibilidade para que a gente conseguisse reivindicar que o TRE fosse parte das práticas integrativas, oficialmente parte das práticas integrativas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E isso está sendo já... já está em processo de implementação. Falta só uns detalhes burocráticos, mas já foi aprovado. Uau! Isso foi maravilhoso! Então, você ganhou um aluno para isso, e você foi aceitado pelo governo. E publicado, e uma publicação também. É maravilhoso! Então, agora, por causa disso, como você antecipa, ou o que você espera que vai acontecer com o TRE no futuro? No contexto da saúde pública, eu acredito que isso vai expandir para outras regiões do DF. Porque, atualmente, esse trabalho começou em Braslândia, nessa comunidade onde eu trabalho. é onde o trabalho está acontecendo com bastante força. Mas, uma vez oficializado, isso daí a tendência é que isso se expanda para outras regiões do DF. E, eventualmente, o DF sendo modelo, isso pode também ser expandido para outros estados, possivelmente. Isso é maravilhoso! Obrigado! Isso foi ótimo! Obrigado! Obrigado! Obrigado.